No dia 1º de fevereiro começa uma nova legislatura no parlamento catarinense. É quando os deputados estaduais, eleitos em 2022, assumem efetivamente os cargos. Dos 40 deputados que vão integrar a Assembleia Legislativa, 24 foram reeleitos e 16 assumem o mandato pela primeira vez. A cerimônia de posse será no Palácio Barriga Verde às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da Assembleia. A cerimônia da Assembleia Legislativa